Estudante estuda, inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, constitui atos de improbidade administrativa, celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais aplicáveis à espécie. Item correto. Conforme a lei de improbidade, constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, artigo 10, inciso 18, celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.